Bom, acho que nossa equipe está de parabéns, né? A gente jogamos muito bem, fizemos uma grande partida, assim, foi a melhor, foi uma das melhores, assim, vamos dizer. E nossa equipe está no nosso caminho, a gente sabe que tem muita coisa pela frente, a gente sabe da importância que foi hoje para o clube, para todo o nosso grupo, essa vitória, mas a gente também sabe que tem muito campeonato pela frente, a gente tem que ter pés no chão, porque tem muita coisa para acontecer e domingo já tem mais um jogo importante dentro de casa, que a gente, mais uma vez, vamos ter que mostrar para todo mundo que eu sou o melhor do que ter um grupo muito forte. Você, logo depois da partida lá em Mirassol, chamou a palavra, falei logo para o jogo e falou, não, nossa equipe é muito melhor do que isso, hoje foi um acaso essa derrota aqui em Mirassol, e não tem nada de terra arrasado aqui, mostrando muita confiança no trabalho de toda a equipe, de toda a comissão técnica, e isso vem se provando, né? Na rodada passada, vitória de Itiú do Corinthians, uma vitória histórica, e hoje anotando cinco gols aqui no Brigo de Ouro, e a gente sabe que é um lugar difícil de jogar. Aonde você acha que pode chegar nesse São Bernardo, vai? Bom, falar primeiro lá de Mirassol, eu acho que quando a gente trabalha certo, correto, as coisas não podem dar errado, né? A gente sabe que ali foi um jogo atípico, não quero desmerecer a equipe do Mirassol, que fizeram uma grande partida, mas a nossa equipe mostrou e está vindo mostrar para todo mundo que a gente tem uma força muito grande, e nada mais disso que as partidas falam por si próprio, né? Bom, onde a gente pode chegar, a gente não sabe, a gente tem que trabalhar, como o professor sempre fala, de jogo a jogo, né? Onde a gente fez uma grande partida aqui dentro contra o Guarani, onde o estádio é muito difícil, é muito difícil jogar contra o Guarani aqui. A gente respeitou muito eles, mas porém a gente colocou o nosso jogo em prática. Então, é dar os parabéns para todos. Eu falo que quando se ganha, nada está tudo bem, e quando se perde, também nada está tudo errado. Então, a gente está no caminho. Hoje tem que comemorar sim, porém amanhã a gente tem que acordar cedo e trabalhar, porque a gente já tem um jogo muito importante no domingo, e se a gente está pensando em coisas grandes, a gente tem que todo dia acordar e trabalhar mais forte. E é isso, é saber que a gente está no caminho certo, e manter os pés no chão, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Parabéns, Lázaro. Valeu, obrigado.